Acompanhe agora pelas imagens do Itadrone, a primeira cavalgada da amizade de Itacarambi Nesse ano de 2020, em alusão ao aniversário da cidade, completando 58 anos de emancipação política e administrativa Acompanhe agora pela amizade de Itacarambi Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nesse momento Cavalgada aí bonita Parabéns Olha a Ervinha aí Então tá aí gente Parabéns aí o pessoal Muito bom Primeira vez em 2020 Aniversário da cidade de Tacanambi 58 anos de emancipação política Parabéns aí Faz trabalho bonito Alusão aí ao aniversário da cidade Festa Cidade com festividade Maravilhosa Tem até uma charrete ali Viu O pessoal vai dar uma volta Na cidade depois Até a zona rural De lá eles vão Voltam para Para o almoço Que é uma feijoada Então tá aí Parabéns pessoal Todos que estão agora Muito bonito gente E na competição do amor O coração dela venceu Na disputa E os mais fortes Nessa que perdeu Fui eu Já derrubei Vou pesado Na pista Sou campeão Mas na faixa Dessa mulher Tem moleza Fui ao chão Ela me algemou Com o laço Do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o meu amor Que colocou na prisão Tô igual gado Ferrado Marcado pela paixão Ela me algemou Com o laço Do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o namor me colocou na prisão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Vai, 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 vai Segura o vaque Esse é pra lascar o cão Abre a bordela Vaquejada, music É nóis E na competição do amor o coração dela venceu É disputa e dos mais fortes nessa quem perdeu fui eu Já derrumbei muito pesado na pista sou campeão Mas na faixa dessa mulher tem moleza fui ao chão Ela me usou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o namor me colocou na prisão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Ela me usou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mas o namor me colocou na prisão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Muito bem você está assistindo aí a primeira cavalgada da amizade Realizada hoje dia 1º de março Aqui no parque de exposição Aí da cidade de Tacarambi 58 anos de emancipação política Você vê aí as imagens do Itadrone Hoje aí você assistiu muito bom, tá certo? Daqui a pouquinho vai começar aí A primeira cavalgada dos amigos Está todo mundo aqui já na área do parque de exposição Na área de vaquejada aqui Está todo mundo já pronto para sair as ruas aí E a gente vê aqui o parque já com um assalto Gente, olha as ruas assaltadas aqui Eu estive aqui antes mostrando para você A trinta ficou bonita Essa é a nova gestão União Trabalho Transparência Trazendo aí trabalho muito promissor para o nosso município Veja só A infraestrutura Isso aqui Muito bom Prefeitura trabalhando com dedicação Isso é muito bom Isso enaltece o nosso município Cria-se aí emprego Cria-se também uma economia melhor Para a cidade de Tacarambi Com essa nova gestão União Trabalho Transparência Parabéns aí A nova gestão com um trabalho bonito Sejão Moça, a gente está vendo que Tacarambi está mudando de um jeito aí Que eu vou te falar De uma hora para outra a cidade está mudando assim, rapaz Como você vê isso aí, rapaz? Nós estamos transformando essa cidade Com muita união Com muito trabalho, com muita transparência Com tanto apoio de companheiros igual o da Lindo Dourado Vários e tantas pessoas que estão na pecuária Que estão na agricultura Que acreditavam Que isso aqui Fizesse a referência um dia em Tacarambi Pois é Foram décadas abandonadas Mas só a administração que acredita em que é produto Que acredita em que trabalha Que gera emprego, que gera renda Isso aí a população tem que apoiar, né? Apoiar, sabe? É, mano Aqui gera emprego, gera renda Quantos produtores estão aqui hoje? Pois é, mano Emprega, gera renda Fazendo com o município cresça Nós temos que um filho de cresça Que vai gerar também mais hipótese Quantos anos ficou abandonado isso aqui, né? Né, Dari? É É bem abandonado É, largado aí E eles conseguiam fazer as coisas E eles conseguiam desmanchar Desmanchar Mas graças a Deus Nós conseguimos reverter a situação E hoje Somos presenteados com o nome do Parque da Arubelada Que é o nome do meu pai Que foi essa construção Que é o início Os primeiros postos que desesperaram ele Que vincaram aqui Arampapada E correndo com a ponta de volta Você é um dos precursores daqui do início, né? Do Parque Somos fundadores Compradores do terreno É, ó, tá vendo? É E tivemos várias barreiras aqui Nós conseguimos reverter as barreiras Isso aí foi uma semente plantada Que agora tá colhendo bons frutos, né? É, é E vai colher porque agora Vai continuar as construções Pra isso aqui virar Um grande parque De reverência No Norte de Minas Tem daí uma gestora Que preocupa com a população Com o município, né? Com o município na rua Hein? Tem daí também uma prefeita Que preocupa com a Claro, claro Com o município Claro O que não só preocupa Mas acredita em quem trabalha E quem produz Aí, tá vendo? A parte de exposição Vai fazer a diferença Na vida do município Como todos Tá aí, gente Se você ver a resposta De quem entende Que tá na administração Que vê o trabalho Veja só O asfalto Esse lugar aqui Que tá totalmente abandonado Obrigado pra vocês dois, viu? Darinho e Serjão Entende? Né, gente? Então esse é o município da Carambi Crescendo com dedicação Né? Trazendo entretenimento Lazer É Agropecuária aí Pra todo o nosso município A economia melhor Então tá aí Daqui a pouquinho Como vai começar aqui Ou a primeira Cavalgada Da amizade, né? Que é o ano de 2020 E a gente vê o trabalho bonito aqui Daqui a pouco eu volto Trazendo pra vocês Informações Privilegiadas Chama na responsabilidade Vaque Vaquejada Music Parceiro Se lhe me ouvir Vai, vai, vai E na competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Nessa quem perdeu fui eu Que a derrupe do pesado E na pista sou campeão Mas na faixa dessa mulher Dei moleza fui ao chão Ela me algemou Com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o meu amor Me colocou na prisão Tô igual gato ferrado Marcado pela paixão Ela me algemou Com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o meu amor Me colocou na prisão Tô igual gato ferrado Marcado pela paixão Vai, 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 vai Segura o vaqueiro Essa é pra lascar o cabelo A minha porteira Baquejada music É nóis E na competição do amor O coração dela venceu É disputa entre os mais fortes Nessa quem perdeu fui eu Já derrumpei Foi pesado Na pista Sou caminhão Mas na faixa Dessa mulher Tem moleza Fui ao chão Ela me algemou Com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o meu amor Me colocou na prisão Tô igual gato ferrado Marcado pela paixão Ela me algemou Com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre Mas o meu amor Te colocou na prisão Tô igual gato ferrado Marcado pela paixão Chama na responsabilidade Vaqueiro Vaquejada Music Parceiro Cine de Ouvir Vai, vai, vai Foi pular Tá vendo assim, minha mãe Vai, vai, vai Tô igual gato Ou igual c Namas